O coisa muda de lado e não convence ninguém. Mais uma vez lembramos que o coisa foi um termo criado pelo vereador e advogado Edson Rufino quando numa entrevista comigo não conseguiu achar algo que descrevesse precisamente o ex-prefeito do município das panelas, senhor Sérgio Miranda, PSB. Comecei a ousar porque achei interessante ter saído de maneira tão natural para evitar um xingamento e também porque tentei encontrar um adjetivo para alguém que diz que é engenheiro mas nunca projetou nada na vida, foi prefeito por 16 anos, não é mais prefeito, mas fala no lugar da prefeita, usa o tempo de rádio, manda e desmanda como pode e sem cargo público eletivo para representar quem quer que seja. Simplesmente não há uma definição, por isso surgiu o coisa, algo não definido. A prova foi mais uma vez dada por ele no dia 5 deste mês, foi até a rádio Agressa FM de Cupira falar no lugar da prefeita, com todos os vereadores calados e olhando o chefe. No início do trecho da entrevista que conseguimos baixar, vamos disponibilizar o link para que vocês assistam, o indivíduo já começa com a incoerência. Disse ou coisa, abro aspas para ele, pessoas por uma questão de permanecerem no poder ou conquistarem o poder, eles se submetem a qualquer questão, eles aceitam qualquer tipo de chantagem e assumem compromissos que a gente sabe que não poderão serem cumpridos. Fecho aspas. Não escrevi errado, minha gente, ele errou a concordância mesmo. Ele se referia a Paulo Câmara, PSB, mas tudo isso se encaixa a ele próprio e seus correligionários. Primeiro porque ele se manteve no poder até hoje, e cá entre nós sabemos como. Tanto é que não faz outra coisa da vida. Aí continua a incoerência. Segundo ele, abro aspas, Paulo Câmara continua sendo um homem sério, um homem de bem. Não estou aqui para falar mal dele, fecho aspas. Voltemos ao trecho anterior de quem o coisa estava falando quando disse que algumas pessoas para continuarem no poder, para conquistarem o poder, se submetem a qualquer questão e aceitam qualquer tipo de chantagem. A Paulo Câmara, óbvio. Agora pensem, minha gente, como alguém que se submete a chantagem para se manter no poder, se submete a qualquer coisa para continuar no poder, continua sendo um homem de bem? Explica, Freud. Lembrando que foram até agora somente 1 minuto e 16 segundos, e já temos bobagens para o texto todo. Continuemos. Depois de dizer que se criou uma situação muito complicada com esse português mesmo, ele começou a errar a cronologia dos fatos. Disse o coisa, abro aspas, depois que Eduardo Campos faleceu, ele, Paulo Câmara, teve dificuldade para exercer a liderança. Fecho aspas. Calma aí, coronel. Eduardo Campos se acidentou antes da eleição. Portanto, se ele ganhou a eleição, o Paulo Câmara, foi porque exerceu alguma liderança e conseguiu se eleger, ainda que explorando a morte do saudoso presidenciário. Depois ele disse que o Paulo Câmara cuidou da questão da água, mas sabemos que se omitiu quanto a barragem São Sebastião, que o povo carregou água, passou a necessidade, e que o parecer jurídico que impediu a restauração da barragem foi pedido por Sérgio e confirmou que a obrigação era do governador do estado. Lembrando que a promessa da adutora veio do governo de Eduardo Campos e não de Paulo Câmara. Lembram? O caminhão até apareceu com os canos no dia em que os próprios sergianistas culparam Eduardo Campos com faixas e protestos na BR. Depois ele disse que uma das negociatas de Paulo Câmara, lenta, foi a constituição da própria chapa, abro aspas, feita na calada da noite, com um grupinho reduzido de pessoas que não entendem de política, sem conversar com os prefeitos. Fecho aspas para Sérgio. Parece um discurso normal, mas não é. Porque quando ele anunciou a chapa apoiando Paulo Câmara para governador, ele já sabia das opções e das negociatas do candidato. Sabia porque até mesmo eu publiquei o artigo sobre a incoerência. E demoraram tanto assim para virar a casaca. Depois ele diz que não quer entrar nas questões pessoais de Luciana Santos. Mas, em seguida, diz que, abro aspas para Sérgio, sabe que Luciana Santos é uma pessoa... Continua. Pronto. Daí pra frente é impossível não caracterizar de maneira pessoal. Mas, pra salientar ainda mais a sua estúpida incoerência, ele fala que ela tem, abro aspas para Sérgio, sérios problemas com bebidas e outras questões. Fecho aspas. Está tudo no vídeo. Pra quem não ia falar de questões pessoais, enfim. Ele começa a se perder, e quando começa a dar aqueles falsetes sergianistas, você já sabe. Errou, mais uma vez, a cronologia dos fatos, dizendo que houve acidentes mortais na estrada que liga panelas a Jurema. Por conta dos buracos. E procuraram o governador. E ele, nada. Lembrando que, quando fizemos a denúncia das mortes nessa estrada, eles ainda apoiavam Paulo Câmara. Ficaram calados. E não fizeram nenhum pronunciamento oficial sobre as mortes. Naquela época, o foco era defender o governador, que eles fizeram até. Que agora eles assumem que estava errado. Se alguém está errado, matando gente por negligência, e o sergianismo afirma que defendeu esse alguém naquela época, então foi cúmplice das mortes. Só taparam os buracos, porque nós denunciamos. O engraçado é que, quando ele diz que colocou tal posicionamento em votação, observem o vídeo, nos minutos, ali a partir dos 6 minutos e 42 segundos, as pessoas baixam a cabeça. Aparentemente, ninguém concorda. Depois disso, ele começa um longo discurso, enquanto Joelma Duarte, a única pessoa que deveria estar falando, fica em silêncio, calada, omissa, quietinha. No seu vômito discursivo, ele diz que teve participação na administração de Eduardo, mas com Paulo Câmara não teve, e essa foi uma das razões de ele, o atual governador, não merecer ser reeleito. Mudou o posicionamento que teve no começo da mesma entrevista, quando disse que Paulo ajudou na questão hídrica. Mas até semana passada, estava apoiando o governador. O que houve? Só perceberam agora que ele fez um mau governo, ou não governou com as prefeituras? Afinal, foi um governador ruim, ou foi pelos acordos que romperam com ele, coroné? Decida-se, homem. Coerente sou eu, que passei quatro anos dizendo que o governador é ruim, continuo dizendo a mesma coisa, nunca o apoiei, continuo não o apoiando. Alguém que muda de uma hora pra outra. Com argumento pobre, fétido, medíocre, não tem estrutura moral pra falar de coerência. Depois, ele pede desculpas a Genilso, PSB, o presidente da Câmara, e a Joelma, PSB, a prefeita do município, por não ter dado tempo de eles falarem. É muito palhaço pra um circo só. Alguém que não é nada, não tem nenhuma função ou representatividade, tem todo o tempo de falar, enquanto os verdadeiros representantes eleitos ficam como figuras secundárias, e o pior, aceitam a humilhação. Resta saber, com qual dinheiro o tempo de rádio foi pago. Porque se foi com dinheiro público, temos aí mais um problema jurídico. E pra concluir, essa mesma turma, na voz do Coisa, diz que quer moralizar a política. Nada do que foi dito aqui foi inventado. Fiz apenas uma análise do vídeo, que postamos, inclusive, no YouTube, e disponibilizamos pra quem queira conferir. O desgoverno panelense continua desrespeitando e tratando o povo como se fosse burro. Continua promovendo uma política do atraso, onde um ex-prefeito se gaba de não ter nenhum contrato, mas mantém seus filhos trabalhando na prefeitura. Onde a prefeita é meramente decorativa e até mesmo o legislativo se mostra aparelhado, como vocês viram. Onde pessoas fazem um concurso que aguardavam há mais de 20 anos. E a prefeitura escolhe a banca, o consórcio, e para atrasar tudo, o processo a banca e o consórcio que ela mesma escolheu, desrespeitando as pessoas que com muito sacrifício estudaram e deslocaram, se deslocaram, e também seus direitos constitucionalmente garantidos. Direitos esses que a prefeitura não respeita, pois trata contratações temporárias como se fossem efetivas, porque em Panelas nada é mais definitivo do que o provisório. O município de Panelas está afundando na ignorância, na mentira, no atraso, na miséria criada, alimentada, sustentada por essa ideologia, por esse modelo, por esse sistema doente chamado de sergianismo. Pierre Logan para o panelaspernambuco.com. Música 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 Música